Boa tarde, galerinha. Tudo belezinha? Boa tarde pra mim, né? Tudo belezinha com vocês? Olha, hoje nós vamos aprender a modelar a cabecinha de um fofucho, tá bom? Então, pra começar, nós vamos precisar de uma bola de isopor do tamanho que você queira da cabeça. Essa é uma medida de 75 milímetros, tá ok? Nós vamos precisar do EVA nas cores que você desejar pra pele e pro cabelo. No meu caso, a pele vai ser marrom e o cabelo vai ser pretinho, ok? Não reparem o barulho aqui, que é dia seguidinho aí de Natal e a casa tá ainda cheia de criança. De vez em quando vocês vão ouvir uns gritinhos, mas faz parte, ok? Vamos precisar também do ferro de passar pra gente poder botar esse EVA mais maleável pra gente conseguir modelar, ok? Então, o primeiro passo. Se você pegar uma bola e a sua bola de isopor tiver essas marcações aqui, tá vendo? Essas marcações de linha, essa aqui, e você quiser dar uma disfarçada nessas marcações, você pode estar pegando, então, uma lixa. Lixa de unha normal, sabe? Eu comprei dessas assim, ó. E você pode estar, ó, lixando pra diminuir essas marquinhas da bolinha e não ficar com relevo quando você for modelar no EVA, ok? Eu não costumo ficar alisando muito porque não aparecem essas imperfeições pra mim. Só quando a bola realmente vem muito, com muita, muita imperfeição. No meu caso aqui, ela não está tanto, tá vendo? Então, você vai fazer aqui a lixinha, passar a lixinha, vai dar uma limpada ali no modelado, tá ok? Pra começar, você precisa de uma base, tá bom? Então, ó, eu vou aproveitar essa própria marcação aqui da bolinha. Vou marcar lá na minha base pra manter a minha bolinha em pé. Então, o que eu vou pegar? Eu vou ligar o meu ferro de passar. Eu vou modelar. Eu tenho aqui um quadrado, mas aí você vai medir de acordo com a bolinha. Você vai pegar o EVA, vai colocar a bolinha e tá vendo a marcação da linha? Você vai marcar aqui que o EVA tem que ir até essa marcação de um lado e até a marcação do outro. Pode passar um pouquinho. Eu sempre deixo passar um pouquinho de todos os lados, tá? Eu sempre deixo passar um pouquinho pra poder, por margem de segurança, tá bom? Mas aqui, esse meu quadrado pra essa bola, 75 milímetros, ele tem 15 centímetros, tá? 15 centímetros aqui, 15 aqui, por ser um quadrado, todas as partes medem 15 centímetros, ok? Então, eu vou pegar aqui o meu EVA, vou pegar o meu ferro de passar, vou colocar o meu EVA lá em cima no meu ferro de passar. E vou esperar aquecer. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar a câmera aqui pra mostrar a vocês melhor. Então, eu viro o lado, eu aqueço dos dois lados, porque eu acho que fica melhor para modelar. E eu vou aquecendo, eu vou virando, ó, de acordo com que ele vai ficando mole. Olha lá, vocês vão perceber a tonalidade dele muda, ó. Tá vendo? Ele vai ficando mole. Então, eu vou modelando, vou esquentando, aquecendo de ambos os lados. Deixando ele bem firme, bem molinho, bem molinho mesmo. Tá bom? Pra ficar mais fácil, pra que eu possa estar modelando. Ó, eu coloco a mão em cima, tá, gente? Porque minha mão já é meio calejada, que eu tô sempre fazendo. Mas eu sugiro a você que não coloque a sua mãozinha, tá? Use uma espátula. Ou simplesmente deixa aquecer aqui e depois você puxa. Tá bom? Aqui eu gosto de sentir o EVA e eu já tô meio que acostumada com isso assim. Então, eu vou rapidamente pegar aqui, ó, depois que eu aqueci aqui no meu ferro de passar, eu pego lá na minha bolinha e eu vou puxar. Tá vendo? Olha, ele vai pegando o formato. Eu puxo de um lado, eu puxo do outro lado. A ideia é que ele fique lá naquela linha que a gente tinha marcado antes de modelar. Ó, a ideia é que ele fique aqui, ó, marcadinho nessa linha, tá vendo? Certinho? Esse ainda não ficou, tá vendo? Ah, mas e agora? Não modelou, porque não aqueceu o suficiente. Tá? Eu tenho um soprador. Se você tiver o soprador também, ele é excelente pra isso, porque aquece. O soprador é esse material aqui, ó. Ele aquece bem rapidinho, tá? Você vai pôr o vapor quente aqui e ele modela rapidinho. No meu caso, se eu quisesse só usar o soprador térmico aqui, ó, eu poderia continuar puxando, porque ele amoleceria aqui o EVA. Bom? Mas como eu não vou usar o soprador, eu tô usando o ferro de passar, porque é o material mais rápido que a gente usa e encontra em casa, eu vou aqui fazer novamente pra vocês verem. Ah, não deu certo. Eu vou lá e eu coloco o meu EVA lá de novo, olha. E o vapor quente aqui do ferro de passar vai tornar amolecer aqui o meu EVA. Bom? Ó, vai tirar ele desse formato. Olha lá. Nada que impeça, viu? Vai tirar ele daquele formato. Tá vendo? Vai continuar tirando ele lá daquele formato. Vai amolecer ele novamente. E agora eu vou dar mais uma esquentada, mais pras pontas. Esse ferro aqui não esquenta muito bem. Ele esquenta, mas o termostato dele vai lá quando chega no máximo, ele desliga. Não deixando ele atingir uma temperatura bem alta, né? Então, aí o EVA não aquece com tanta rapidez, não amolece. Não com tanta rapidez e nem com tanta eficiência. Então, você vai amolecendo aqui todos os lados. Amolece bem, tá? Deixa bem molinho. Quanto mais molinho ficar, mais fácil vai ser pra você esticar. Vou pegar aqui o de ferro. Que é S10. E estica novamente. E segura, tá, gente? Aqui, ó. O negócio todo é segurar. Puxa e segura. Então, você vai fazer isso de ambos os lados, tá bom? De um lado, depois do outro. Vou deixar aqui. E agora eu vou usar o meu soprador térmico pra vocês verem também como é que faz com o outro lado, tá bom? Só um minutinho. Então, voltando aqui, ó. Eu vou usar o meu soprador térmico agora pra vocês verem como é que faz, tá? Então, eu modelei a parte da frente. E agora eu vou usar o soprador térmico pra modelar a parte de trás, tá bom? Que é o cabelinho. Eu vou fazer preto. Então, como que a gente faz? Muita gente tem uma dúvida e me perguntar, mas o soprador térmico é potente demais, pode ser usado na tomada comum? Gente, o melhor é você ter uma tomada específica pra ele, uma tomada forte só pra ele, tá bom? Porque ele puxa realmente bastante, aquece muito o fio. E se for uma tomada comum, pode ser que ela fique muito quente e possa estourar. Mas eu uso na tomada comum, só que eu tenho cuidado de só usar ele na tomada, mas nada naquela mesma tomada. E não fico por muito tempo com ele ligado. Então, eu uso o suficiente, desligo e tiro da tomada. Não fico deixando ele ali ligado, soprando o tempo inteiro, tá? Então, se você tomar esse cuidado, eu acho que não vai ter problema nenhum de você usar ele numa tomada comum. Então, a gente usa lá, vai fazer um pouquinho de barulho aqui, então vocês não liguem pro barulho e depois eu coloco legenda pra vocês, tá bom? Ó, então a gente aquece ele aqui assim. Cuidado, porque ele aquece demais. E suas mãos também podem estampar muito, ó. Você percebe que ele fica bem mais malinho? Ó, o vapor bem quente. Não deixa muito perto, senão ele muda a cor do EVA, principalmente com o EVA claro, tá bom? E é só pra não deixar muito próximo. Ó, então você aquece lá. E em seguidinho, você vem aqui na bolinha de vapor. Ó. Puxa lá na bolinha de isopor. Puxa lá na bolinha de isopor e segura. Ó. Puxa lá e segura bem firme. Pra não deixar sair, espera um pouquinho, conta aí até 10, pra onde for necessário, de forma que ela fique modelada, olha. Lá onde fica a marquinha. Eu sugiro a vocês que vocês tenham uma bola própria, somente pra modelar. Cole essa bola na base e use essa bola sempre, porque depois ela não fica com essa marquinha, ó. Tá vendo? Eu normalmente deixo uma bola já colada e sempre modelo ela nessa mesma bola. Só uso um lado bom dela pra não ficar danificada a bolinha, tá vendo? Ou se você não tiver como colar, coloca aqui pano na base, ó. Pra você conseguir fazer sem machucar a sua bolinha, tá bom? Ó, então aqui, ó. Colei toda a parte, modelei toda a parte e agora eu vou vir colando, tá? Eu deixo pra colar e cortar só depois, tá bom? Que eu modelei tudinho, eu venho e colo aqui as partinhas depois que eu venho cortando, tá bom? Então, essa parte agora eu vou pausar aqui e já já a gente continua. Bom, gente, detalhe da colagem agora. A gente pode colar com a cola quente, tá bom? Ou a gente pode colar também com a cola universal, tá? O detalhe é que a cola, se você for colar com a cola instantânea, você também pode colar com a cola instantânea. Aquela da Tecbond número 2, se eu não me engano, ela não corrói tanto. Mas toma cuidado porque essas colas instantâneas costumam corroer o isopor. Então, é normal você passar e ela vai fazer um buraco e você vai ficar com aquela imperfeição. Então, eu opto sempre em colar com a cola quente, tá? E eu já não deixo ela tão quente assim. Quando ela começa a esquentar, eu já começo a usar. Ou eu colo com a cola universal ou com a cola de silicone fria, tá? No caso aqui, eu vou colar com a cola universal, enquanto a minha cola quente ainda está esquentando. Então, eu venho aqui na margem da linha, tá? Onde eu quero que fique. Dou uma espalhada aqui pra ajudar na colagem, na secagem dessa cola. Colo lá, espero um pouquinho, porque essa sim demora um pouquinho pra grudar. Vem aqui aonde é a marcação da linha. E, novamente, eu passo a cola, ó. Pera aí, vou fazer aqui, ó. Vou passar a cola toda na marcação dessa linha. Você consegue ainda ver a marcação da linha ali da bola. E eu venho passando toda a cola. Como o meu cabelo vai ter ainda detalhe em cima, eu vou usar essa parte da bolinha que ficou marcadinha. Pra trás, pra onde fica o cabelo. A parte preta vai ser nessa parte manchadinha. Tá vendo? Então, eu venho aqui, passo a cola. Olha o que eu falei pra vocês, tá vendo? Ela fica marcadinha. Ó, tá vendo? Ela fica marcadinha devido a força que eu pus ali quando eu fui modelar essa bola. Então, por isso que é legal você usar um paninho ou usar uma bola específica pra isso. Aqui, pra mim, não vai ter problema, porque eu ainda vou fazer o cabelinho por cima disso aqui. E cuidado, ó, pra você não sujar o seu EVA todo com a cola. Todos esses detalhes fazem toda a diferença na sua peça final, na sua produção da peça final. Tá bom? Então, eu venho aqui, olhando onde tá aqui essa linha, venho puxando, venho colando, segurando, esperando secar. Na marcação da linha. Cuidado pra você não puxar forte demais e rasgar como eu fiz, mas o meu ainda tá aqui na margem de segurança. E você vai fazer isso em volta de toda a bola, tá bom? Então, de ambos os lados, tanto na parte preta, quanto na parte que você vai fazer do rosto. No meu caso aqui, uma mãozinha. Vou fazer o arque... o... Lanterna verde, tá, gente? É um fofuz para um chá de bebê, que o tema vai ser super-heróis. Do chá de bebê. Então, eu vou fazer alguns heróis. São cinco membros da família e cada membro é um super-herói que eles escolheram. Então, eu vou fazer a mãe e o pai. São... É... A Mulher Maravilha. E o... Super-homem. E os outros todinhos. Esse outro é o... Aqui é o... Lanterna verde, o flash. E assim eu vou construindo eles com vocês e vou mostrando como é que eu fiz cada um, tá? Algumas partes eu já vou pular, porque vocês já sabem essas partes da modelagem. É só rever esse vídeo aqui. Todos os rostinhos vão ser feitos desta forma. Tá bom? Então, eu não vou precisar ficar repetindo essa parte do rosto. Porque vocês já vão ter o vídeo aqui, ó. Tá vendo? Então, ó. Todos colados aqui na marcação da linha. Ó. Onde eu não tiver colado, eu venho e passo aqui. Ó, pra ficar bem lisinho. Porque a ideia é que fique bem lisinho. Opa! Bem lisinho aqui, ó. Na marcação da linha. A linha tá aqui, ó. Então, eu vou vir aqui, ó. Bem coladinho. Depois eu venho com a tesoura. E vou tirando aqui, ó. Essa rebarba aqui. Desse excesso que fica. Eu tiro sempre só o excesso. Dou mais uma conferida. Se tá tudo, ó. Essa aqui, ó. Tá sem cola aqui na margem da linha. Quer dizer, tá com cola, mas o Eva não pegou. Então, eu venho. Puxo bem. Seguro. Espero secar. E aí, a gente continua depois o corte. E assim foi. E aí, você tenta cortar bem rentinho. Bem, bem retinho essa linha. Porque eu não curto muito fazer aquela marcação com a fitinha pra fazer um acabamento aqui, assim, na divisa das cores. Eu não gosto. Eu gosto de fazer só o Eva mesmo, sem essa tirinha de acabamento. Eu acho que ela fica grotesca. Então, eu não costumo usar. Então, eu tento cortar assim, ó. O mais rentinho possível. O mais retinho possível. O mais rentinho possível, ó. Tá vendo? Pra que depois eu não precise... Pra que depois eu não precise ficar ajustando ou tendo que colocar qualquer coisa pra acabamento. E assim vai. Viu? Então, ó. Essa parte está toda modelada. Deixo esticadinho aqui na linha. Viu? E eu vou agora aqui com a outra parte, que é a parte marrom. Ó. Desse jeitinho, eu tenho que deixar tudo bem rentinho. Bem pertinho. Faço a mesma coisa. Passo aqui. Passo aqui a cola. Ó. Dessa vez eu vou passar bem a cola. Vou até passar um pouquinho beirando ali o pretinho, ó. Bem rentinho. Porque eu quero que fique bem justinho, tá? Então, ó. Vou espalhando aqui essa cola. Pode ser a cola de silicone fria, líquida. Pode ser também, tá? E eu vou vir aqui e vou encaixar aqui na minha bolinha que eu fiz. Vou limpar o meu dedinho aqui, pra que não suje esse meu ervo. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez. Vou vir aqui. Vou dar essa puxada. Pra dar aquela nivelada, ó. Tá vendo aqui a marcação? Tá vendo aqui a marcação? Dá aquela puxada, tá? Dá aquela nivelada. Faço de novo a marcação. E assim eu vou envolvendo toda a bola, tá? Deixando a cola deribé, esperando o tempo dela de secagem. Que essas calas mais líquidas costumam demorar mais um pouquinho pra secar. Aí eu vou vir aqui agora. Vou tirar esse excesso. Tirei todo esse excesso. Vou continuar aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho que ir bem mais rente possível, ó. Cuidado nessa hora. Pra você não cortar demais. Vai cortando de pouquinho em pouquinho. E reparando aonde que precisa mais de corte. Tentando sempre manter uma coisinha reta, ó. Um corte bem reto. Tá vendo aqui, ó. Junção dos dois bem retinho, bem rentinho. Ó. Não passar demais. Nem ficar de menos. Depois você pode passar o próprio soprador pra dar uma selada. Nessa junção, nessa colagem. Ou no próprio ferro de passar. Passar a bolinha lá. Pra dar uma selada, ó. Deixando bem justinho. Tá bem retinho, ó. Esse excesso de cola aqui que não deve ficar. Tá bom? Mas no meu caso aqui, ele não vai interferir. Porque aqui vai entrar cabelo ainda, tá? Uh, não vou nem cair. Só um minuto. Vai entrar cabelinho, então. Então não vai interferir. Mas se não fosse, se fosse ficar lisinho. Se não fosse usar cabelo, eu teria que ter mais cuidado com essa questão da cola. Bom? Mas com fuxas meninas costumam fazer isso. Eu tenho que ter bastante cautela aqui no uso da cola. Pra evitar ficar essa sujeira de cola. Você vem cortando, vem acertando. E acertando. Todas essas partes, viu? Cortando. E acertando. Cortando. E acertando. Viu? Então, ó. Eu gosto que fique assim. Eu não gosto de passar uma linha depois aqui. Então, por isso que eu tento fazer ela assim, ó. Bem rentinha. Tá vendo? E sem precisar passar linha. Essa sujeira, como eu falei pra vocês. Eu posso tanto deixar pra baixo no pescoço, que ela não vai aparecer. Ou eu ainda posso usar aqui pra fazer os cabelinhos, que é o que eu vou fazer. Tá bom? Então aqui, a primeira parte da modelagem. Então, essa modelagem vai servir tanto pra cabeça, quanto pras pernas, tá? Quanto pro corpo. Mas aí a gente vai fazer as pernas e o corpo tudo à parte, tá bom? Então, essa aqui é a modelagem da cabeça. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? E eu vou dar continuidade nela na parte 2 do vídeo, tá? Acompanhem aí. Fiquem com Deus.